Olá meus amores, bom dia! Hoje é dia 12, segunda-feira, são 9h27 da manhã. Eu já levantei, tomei café, pus roupa na máquina, abri a casa. E essa semana eu vou trazer todos os dias vlogs pra vocês diários. Eu vou chamar de rotina dia-a-dia. Mas na quarta-feira, dia 13, eu viajo, eu vou visitar o meu voo. E eu vou levar vocês comigo também. Espero conseguir postar de lá também vlog diário. Então, hoje eu já coloquei água no fogo pra pôr feijão de molho. Olha essa luz, gente, que linda! Estou aqui linda de bonita de roupão porque tá muito frio. Estou com o nariz machucado por conta da minha rinite. Então eu vou trazer vocês comigo. Olha a conta de louça que tem pra me lavar. Olha o cabelo. Quero ver se hoje eu passo óleo de coco pra fazer uma equitação, pra amanhã fazer hidratação. Então, daqui a pouco eu vou sair. Eu acho que eu vou levar o currículo numa agência. Aí eu vou levar vocês comigo também. Amanhã eu vou arrumar minhas malas. Aí no vlog de amanhã vai ter arrumando as malas. No dia de hoje eu lavando a roupa, arrumando a casa. Essas coisas. Não sei bem se vai ser um vlog, vai ser um diário de faxina. Não sei. Mas acho que eu vou pro vlog rotina dia-a-dia. Esse vai ser nosso nome, tá? Se você é novo aqui no canal, eu sei que tem bastante gente que tem me acompanhado e não tá se inscrevendo aqui no canal. Se inscreve, gente. Vai receber tudinho em primeira mão. Me acompanha lá no Insta também. Vai passar aqui na tela. Arroba Cantinho da Natasha. Porque eu posto toda hora que eu... Toda vez que eu libero vídeo aqui, eu posto por lá. Tá? No Insta, no Face e no Twitter. Todos é arroba Cantinho da Natasha. Eu posto tudo por lá. Então bora lá acompanhar esse dia, gente. E meninos, né? Porque eu já tive comentários aqui falando que eu só falo meninas. Já escolhi feijão. Já lavei. Coloquei água quente agora. E eu aprendi que pra deixar o feijão mais clarinho, né? Corta uma rodela de limão assim, né? Metade do limão assim. E coloca de cabeça pra baixo na água. Porque pela atual situação que o nosso país se encontra. Eu fui no mercado, tava 8 reais um quilo do feijão. Falei, eu não colo 8 reais. Aí eu comprei do mais baratinho. Não tava feio. Tava escurinho assim. Aí cheguei em casa e vi um vídeo na internet sobre isso. Fui e coloquei, meninas. Em 3 horas eu já consegui ver a diferença. Que eu deixo sempre bastante tempo de molho. Eu gosto de deixar de um dia pro outro. Só que ontem eu esqueci. Aí na hora de pôr pra cozinhar também eu cozinho ele com cebola. Nossa, a gente fica com gosto maravilhoso. Ó, então eu vou deixar aqui. Olha como que tá. Na hora que eu for cozinhar eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Minha máquina já tá batendo, ó. Ai. Deixa eu ver aqui. Ó, minha máquina tá batendo. Uh! Deixa eu empurrar a roupinha aqui. Aqui tem calça, blusa e algumas camisas. Aqui tem calça e blusa que eu vou levar pra viagem. Então eu vou aproveitar esse sol que tá aqui. Eu já coloquei o entradão da minha mãe que a gente lavou. Ali, ó. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês verem. Aqui, ó. E eu coloquei meu periquito também pra tomar um solzinho. Então eu vou a gente acompanhar. Boa, boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa cebola eu vou colocar pra cozinhar Vou mostrar pra vocês Cortei duas cebolas Vou colocar aqui dentro Eita, subiu água Agora é só tampar a panela pra cozinhar Depois eu venho mostrar como ficou Amores, ó O feijão terminou de cozinhar Ó como que ele fica calarinho Bonito, aí eu vou botar nos meus potes Chique de margarina Porque eu sou ostentação Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Olha o que eu ganhei Didi dos namorados Já peguei a roupa lá de fora Algumas tava seca Ficou acho que três ou quatro pecinhas molhadas Aí Agora são, deixa eu ver a hora Três e trinta e dois Coloquei mais roupa aqui dentro Depois eu vou colocar outra máquina pra bater Que eu não quero deixar nada de roupa Pra acumular pra quando chegar de viagem A gente já abastecia o carro Já calibrei os pneus Eu coloquei o Connect Car Depois se vocês quiserem que eu faça um vídeo Só falando sobre o Connect Car Eu faço pra explicar pra vocês direitinho Como que funciona Valores E tudo mais Tá O vlog de hoje não vai ser muito Porque eu não tô fazendo praticamente nada Se eu tô em casa mexendo com coisas de casa Olha gente, feijão clarinho Que bonito Mas amanhã eu vou fazer a mala e tudo mais Preciso terminar de limpar minha sobrancelha Que eu só limpei o meio O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar a beterraba Pra já temperar E separar os feijãozinhos Que eu congelo Eu não congelo eles já Já Temperado Eu cozinho eles E aí eu separo os potinhos Eu poco no dia que eu vou usar o descongelo E tempero no dia Então eu acho que eu vou gravar esse vlog até a noite E eu já tô tentando editar o vlog Mas tá dando erro Não sei o que aqui no celular Aí eu vou avisando vocês Mas eu acho que vai ser até de noite Amanhã também, de dia o dia inteiro Então bora, bora Olha gente, meu nariz tá muito machucado Não é espinha, é da rinite Bora mexer com esse feijão Não é espinha, não é espinha, é da rinite 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 Não é espinha, é da rinite